Música Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Orofino em Campo, esse que é o programa da Orofino, a empresa com o propósito de reimaginar a saúde animal. O número do nosso WhatsApp é o 16981818687. Estamos ao vivo e você pode e deve participar com a gente. Mande perguntas, comentários, sugestões de temas para o nosso programa ou conte pra gente de onde você está nos assistindo, combinado? Bom, a gente começa essa edição com um material muito especial, porque a nossa Orofino e a Comigo Cooperativa de Goiás se uniram mais uma vez para ajudar o Hospital do Câncer de Rio Verde. Vamos ver como participar. Quem traz mais informações é a minha colega, Fran Spadari. Oi, Fran! O mês de outubro chegou e com ele a gente pensa logo na prevenção do câncer de mama. É o outubro rosa. E mais uma vez, a Orofino Saúde Animal, em parceria com a cooperativa Comigo, traz a campanha Pecuária Solidária em prol do Hospital do Câncer da cidade de Rio Verde. Hoje eu vou conversar com a Fabiola Magalhães, que é coordenadora do grupo de mulheres cooperativistas da Comigo. Fabiola, obrigada pela sua presença. É sempre um prazer receber você no Orofino em Campo. E eu queria que você falasse um pouco sobre a prevenção do câncer de mama, né? Que é tão importante nesse momento. Bom dia, Fran. Eu sou uma pessoa que é resultado da prevenção. Graças a Deus eu venci o câncer três vezes através da prevenção. E eu fico muito orgulhosa da nossa cooperativa e da Orofino, que trabalham em prol dos portadores de câncer. E eu venho convocar todos os produtores e produtoras e a nossa comissão de mulheres cooperativistas para adquirirem produtos Orofino, porque parte da venda será revestida para o Hospital do Câncer de Rio Verde. Vamos ajudar a nossa comunidade. É verdade, Fabiola. Já vamos aí para o segundo ano dessa campanha. Orofino e Comigo sempre juntas nesse propósito em prol do Hospital do Câncer de Rio Verde. Nós estivemos no hospital, gravamos lá, conhecemos as instalações. E no ano passado, a Orofino Saúde Animal arrecadou, junto com a Comigo, 45 mil reais. A gente esteve aqui e veio cobrir a entrega desse cheque para o Hospital do Câncer de Rio Verde. E agora, esse valor que a gente vai arrecadar esse ano, que com certeza vai ser superado, é para a construção dos leitos de UTI. São 50 cotas para a construção dessas UTIs. E até agora, o hospital conseguiu pouco mais de 30, acho que 32, 36 cotas. E a gente precisa alcançar essas 50 cotas. Então, a Orofino Saúde Animal, junto com a Comigo, está engajada nesse objetivo para a gente conseguir construir esses 10 leitos de UTI, para que o hospital tenha condições de não apenas fazer um trabalho de prevenção, mas de também tratar, do começo ao fim, o paciente que é portador do câncer. Fabílio, a gente sabe que essa é uma doença que adoece uma família toda, né? Sim, o câncer adoece não apenas o portador da doença, ele adoece toda a família, toda a comunidade que está ao redor, até os amigos adoecem. Então, eu peço aqui a todos os cooperados que possam, adquiram produtos Orofino para que nós consigamos, este ano, fazer parte de mais uma cota no Hospital do Câncer de Rio Verde. É muito importante a ajuda e a colaboração de todos. E eu convoco a Comissão de Mulheres Cooperativistas para apoiar todos nessa luta. Obrigada. Obrigada, Fabíola, pela sua participação aqui. Fran Spadari, para Ourofino em Campo. Obrigada, Fran. Então, se você é da região de Rio Verde, Goiás, já sabe onde comprar soluções da Orofino e também como contribuir para ajudar pessoas no tratamento do câncer. Bom, e essa semana nós estamos exibindo aqui no Ourofino em Campo um especial sobre o grupo Pitangueira, que é referência nacional na criação da raça Brafor. Tem mais material. O processo todo começa na reprodução dos animais, em que é coletada as informações das inseminações, das IATFs, as datas, o sêmen que foi utilizado, a informação da vaca. Todas as informações pertinentes à reprodução são coletadas e a próxima etapa, então, é o nascimento dos animais. Os animais são acompanhados desde o nascimento, é coletada a informação de pesagens dos animais, são tatuados no dia do nascimento e coletada a informação no dia em que nasce. Com isso, é possível, então, chegar na fase de desmame com toda a informação da vida desse animal, o lote que ele estava, o lote de contemporâneos que ele estava e a primeira avaliação de mangueira é feita na fase de desmame. E amanhã, a Fernanda conta mais para a gente como que é formada toda a genética da raça Brafor do Grupo Pitangueira. Falando nisso, nesse sábado, lá em Maçambará, no Rio Grande do Sul, tem o leilão Pitangueira e Convidados. Começa a partir da 1h da tarde, horário de Brasília, e vai ser na Fazenda Espinilho. Acesse o site www.pitangueira.com.br porque lá você encontra informações sobre todos os animais que vão ser leiloados e também tem informações de onde você pode se hospedar ali na região para poder participar deste evento. E no Rio Grande do Sul também começa amanhã a exposição de São Luís Gonzaga, um evento que move o agronegócio ali da região e, inclusive, a nossa parceira Copa Trigo participa do evento, a Copa Trigo, que está comemorando 62 anos de história em 2019. Passe no estande porque lá você encontra as soluções da Orofino Saúde Animal. Bom, pausa rapidinha aqui no programa. No próximo bloco, Fernanda Gutierrez vai estar aqui comigo para tirar as dúvidas que chegam pelos nossos canais de atendimento. Então, fica aí que eu te espero aqui. Master LP, o indectocida de longa ação com a mais alta concentração de vermectina no mercado, 4%, indicado principalmente da desmama até a recria dos animais no tratamento das verminoses e auxílio no controle dos carrapatos e berthens. Compre o Master LP nas lojas agropecuárias, aumente a produtividade do seu rebanho e ajude a salvar vidas. Parte da verba do produto é destinada ao Hospital de Amor, referência mundial no tratamento de câncer. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Orofino Saúde Animal. Reunindo na mesma formulação dois princípios ativos, a ivermectina e o sulfoxo de albendazol, único no mercado de indectocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e carrapatos. Evol, a marca da evolução dos indectocidas. Colosso é sinônimo de proteção contra parasitas externos há mais de 15 anos. Seja no lombo ou no banho ou na pulverização, essa família Colosso é a melhor solução. O mais fruto dos produtos que a Orofino produziu, é o terror dos carrapatos pelas fazendas do Brasil. Com mais de um bilhão de tratamentos, Colosso é sinônimo de proteção contra parasitas externos há mais de 15 anos. Colosso da Orofino, aprovado por Leandro Baldissera. Orofino em Campo está de volta e estamos ao vivo. Conte para mim de onde você está assistindo a Orofino em Campo. O número do nosso WhatsApp é o 16981818687. É só escrever seu nome, sua cidade, seu estado, para a gente mandar um alô no final da nossa edição. Bom, aqui no Orofino em Campo, a gente sempre destaca o trabalho dos nossos parceiros, que assim como a nossa Orofino, cumprem com o propósito de reimaginar a saúde animal. Hoje é a vez da gente conhecer aqui no nosso programa o trabalho da Celita, a nossa parceira no Espírito Santo. A cooperativa de laticínio Celita, em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, capta 310 mil litros de leite por dia e tem mais de 2 mil cooperados ativos. São mais de 80 anos de história e a cooperativa se mantém em pleno desenvolvimento. A Celita, nós estamos fazendo um trabalho muito forte na produção primária do leite. Nós estamos com um projeto junto com o Sebrae de FIVI, nós temos um projeto de melhoria do leite saudável, um projeto muito incentivado pelo Ministério da Agricultura. A Celita acompanha de perto o controle de qualidade do leite utilizado para a produção dos derivados. Hoje nós temos projetos como o Projeto 120, que é um projeto onde o cooperado tem a assistência técnica de um médico veterinário, de um zootecnista, de um engenheiro agrônomo, para te ajudar em tudo na propriedade, até no seu gerenciamento financeiro da propriedade. A Celita também facilita o dia a dia do cooperado com a loja agropecuária. Os produtores rurais que fazem parte da cooperativa de laticínio Celita, aqui na farmácia, eles encontram uma variedade de insumos, de medicamentos. Eu sou cooperado de Celita há mais ou menos uns 15 anos, e para nós é tudo, né? Para o povo da agropecuária, Celita é tudo, é referência aqui no estudo do estado. A Orofino sabe da preocupação da Celita com o desenvolvimento do cooperado e apoia a cooperativa. A gente acompanha no dia a dia, fazendo treinamento, tentando ajudar o produtor, recebendo o apoio de todos os balconistas, de uma forma bem carinhosa com os nossos produtos, com a linha. Eu indico porque já tem uns 15 anos que eu conheço o produto, e todos os produtos que a gente indica, geralmente o produtor volta e pede de novo, porque são produtos de qualidade. Toda vez que há qualquer dificuldade no campo, com qualquer coisa, a Orofino sempre nos dá todo o suporte, né? Ele dá todo o suporte a nós, aos nossos cooperados. São mais de 100 produtos lácteos da melhor qualidade. Todas essas delícias também podem ser compradas na loja própria da cooperativa. Nós temos aqui um grande desafio pela frente, que é tirar a Celita do lugar que ela está, para uma nova área, uma nova indústria. Enfim, é um ano, vai ser um período muito desafiador agora daqui para frente. É um privilégio ter a Celita com a gente aqui, entendeu? Essa é a nossa parceira Celita no Espírito Santo. E você, que quer saber onde encontrar as soluções da nossa empresa, ligue no nosso 0800 941 2000, de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, pelo horário de Brasília, para falar com a nossa equipe de atendimento ao cliente. Falando nisso, Fernanda Gutierrez, que é uma das pessoas que faz parte dessa equipe, já está aqui comigo. Fer, bom dia, muito obrigada pela sua participação. Bom dia, Juliana. Como eu sempre digo, é muito bom estar aqui para responder as suas dúvidas. Isso aí, o pessoal liga para saber qual é a loja, qual é o profissional da Orofino, qual é a loja mais próxima, a fazenda. E também para perguntar sobre vacas de leite, é isso, né? É isso mesmo. E é bom que a gente falou da Celita, que trabalha com pecuária leiteira, então vamos colocar a primeira pergunta na tela. Na indução de lactação, Fer, as vacas começaram a pingar leite antes do fim do protocolo. Já posso iniciar a ordenha? O que você tem para falar? Olha, isso é muito comum de acontecer. Algumas vacas, elas respondem ao protocolo já iniciando o processo de lactação, né? Já dando leite antes mesmo de terminar o protocolo de indução à lactação. Você pode iniciar a ordem sem problema nenhum, mas o importante é que você termine o protocolo, faça todos os passos até o final, porque daí vai garantir uma boa produção e uma boa persistência na lactação. Isso aí, tem que seguir todas as recomendações certinhas, essas que a Fernanda está falando, para dar certo o protocolo. Exatamente. Próxima dúvida, qual vermífago posso usar em vacas leiteiras? Ótima pergunta também, né, Gi? Boa pergunta essa. Bom, a nossa sugestão de uso para vacas leiteiras é o Vos Performa. Ele é indicado contra as verminoses e ele tem um período de carência abaixo de apenas 3 dias após a última aplicação. E o Vos Performa está aqui na nossa tela, né? Isso mesmo. Vocês podem encontrar ele lá no nosso site também, todas as informações, inclusive a bula do produto, né, Gi? Isso aí, Fernanda. Bom, eu comecei falando do nosso 0800, mas é bom lembrar que para falar com vocês tem outros caminhos também, né? Isso mesmo. Além do 0800-941-2000, tem também o nosso WhatsApp, tem também o nosso e-mail, que vocês encontram lá no www.ourofinosaudeanimal.com, na aba Fale Conosco. Se vocês mandarem o e-mail para a gente, a gente também responde todas as dúvidas que vocês tiverem. Fer, muito obrigada pela sua companhia aqui hoje, viu? Obrigada a você, Ju. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Bom, e agora, antes de encerrar o programa, eu quero mandar um alô para as pessoas que acompanharam a nossa edição. Tem o Ildevan, de Paraupebas, no Pará, que sempre acompanha o Ouro Fino em Campo. Um abraço, viu, Ildevan? Tem também o Elenaldo de Lagarto, no Sergipe, que também assiste a gente sempre. E, bom, a gente hoje está recebendo um grupo de lojistas que está conhecendo a nossa Ouro Fino no Céu de Animal. Esse grupo veio lá do Espírito Santos. Algumas pessoas também mandaram aqui no nosso WhatsApp. Tem o Leandro, tem também... Tem as cidades que estão acompanhando Montanha, Ants Borges, Cariacica. Tem também muita gente mandando. O Antônio Carlos, o Antônio Carlos do Nascimento. Tem também Miqueias de Ecoporanga, no Espírito Santo. Enfim, então eu vou aproveitar e mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente do Espírito Santo. Muito obrigada pela audiência, porque a gente sabe que esse estado, os capixabas, adoram assistir ao Ouro Fino em Campo. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se encontra às 11h30 da manhã, pelo horário de Brasília. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho